Cegaro, você já assistiu o Super 11, que é aquele anime de futebol com os poderes muito da hora e tal? Já sim, mano, ele é um dos meus favoritos. Então eu chamei a pessoa certa, porque hoje as técnicas de Super 11 vão decidir nossos pokémons. Ué, mas tem pokémon no Super 11? Aí que tá, eu sei que Super 11 é um anime que praticamente todo mundo já assistiu, então hoje a gente vai ver que a técnica gosta que é o furacão de fogo, um dos mais famosos de todos, que o Goenji gira assim, dá um chutão com o fogo assim, e a gente vai tentar deduzir qual é o pokémon que tá aqui atrás pra escolher. Nossa, esse aqui tá fácil, hein Yuri? Não sei, não vou me escolher ainda não, porque tem vários pra pegar, ó. Aqui a gente tem a Mão Fantasma, que também a maioria do pessoal já assistiu. Ele é goleiro e usa a Mão Fantasma pra se defender, ó. Beleza, toma insuspeito de qual seja. Ele é um dos mais famosos de todos. E aqui tem um não tão famoso assim, mas muita gente já viu, que é o Impacto Dragão. Ele pega o dragãozão assim, chuta. Nossa, e vendo esse dragão azul, tem um pokémon que se parece muito com ele. É, e talvez ele não seja um dragão. O chute é Impacto Dragão, e o pokémon que tá aqui atrás pode não ser dragão. Verdade, muita gente se confunde com o tipo dele, mas quem vai começar escolhendo? Como eu sou um grande fã de Super 11, eu vou começar. Muita gente não sabe, mas o meu personagem do canal é um personagem de Super 11. Ele é esse daqui, a diferença é que eu tenho um óculos escuro. Então eu vou fazer o gabarito aqui, Cegara. Atrás dessa parede aqui tem um pokémon de mão grande, e eu chutaria um Hariyama. Atrás do Goenge, não tem segredo, é o Cinderace. Entendo que tem várias artes mostrando que o Cinderace é o goleador de fogo. E atrás do Impacto Dragão tem claramente um Gyarados, né? É um dragão azul, que não é um dragão. Então, cara, eu não sou bobo. E vou escolher possivelmente um Gyarados, ó. Não tem segredo, realmente é ele. Nossa, Yuri, você foi muito esperto, porque o Cinderace toma dano de água. E o Hariyama vai tomar dano de voador, Gyarados tem esses dois tipos. Eu não sei se são esses pokémons, você pode conferir. Vai querer mão fantasma ou furacão de fogo? É, Yuri, se realmente for esses dois pokémons, eu acredito que o Cinderace vai ser mais forte. Então, vamos quebrar aqui, porque essa é a minha escolha. Provavelmente vai ser, ó. Não tem jeito, é ele mesmo. Inclusive, é o pokémon que está na thumbnail desse vídeo. O Blazkin também utiliza os pés pra fazer os ataques de fogo e tal. Mas o Cinderace tem literalmente um chute de fogo, que é o Pyro Ball. Igualzinho do Goenji. Então, acho que você foi na escolha certa, porque aqui deve ter um Hariyama, não tem segredo. É, exatamente, gente. Ele tem uma mão super grande, é um goleiro. E com certeza usarei a mão fantasma no Super 11. Enquanto a gente está indo pra próxima rodada, comenta aqui embaixo qual é a sua técnica favorita do Super 11. O meu chute favorito deve estar nesse vídeo, porque é bem forte. Vamos começar, Cegara. Aqui a gente tem algum chute dos novos Super 11, que talvez o pessoal de casa não conheça. Eu nem sei o nome disso daqui, mas o personagem pega a mão aqui, faz um dragão, não sei o quê. E tem um Tiranossauro Rex ali atrás chutando. Nossa, então deve ser algum Pokémon Dinossauro aqui. Esse chute aqui é forte, eu já vi ele, só não sei o nome. É difícil lembrar o nome de todos. Aqui, ah, esse daqui é fácil. As técnicas do Tsunami tudo tem a ver com água, já que ele é um surfista. E o nome dessa técnica é Impacto Tsunami. Então, ele está surfando ali. E deve ser algum Pokémon de água ou algum Pokémon surfista. Temos duas coisas, né? Temos Pokémon surfista e temos Pokémon de água também, muito de água. Verdade. E surfista eu lembro de um, que é o Goldengo, mas ele não tem aqui. É, pode ser o Raichualola, que o Raichualola fica, tipo, surfando assim, né? Nossa, até tinha esquecido desse Pokémon, tem razão. Aqui na frente tem outro chute muito famoso, que é o Pinguins Imperiais. Muito da hora, que tem vários pinguinzinhos aqui. E no Pokémon, a gente tem alguns Pokémons pinguins. Temos o Pinplup, né? Aquele inicial. Nossa, e tem aquele com um cubo de gelo na cabeça, qual é o nome? É, é isso aqui. Ué, esses daqui não tem cubo de gelo, então eu acho que é um Pinplup, cara. Eu tô bom passar longe disso daqui. Agora eu sou bem de escolha esse agora. Mano, esse daqui, de verdade, não sei o nome, mas é um chute bem forte, velho. Caraca, Yuri, esse aqui realmente tá chamando muita atenção, mano. Se não for um Pokémon Dinossauro... Não, tem que ser, tem que ser, mano. Tô quebrando. E vamos lá. É, mano, não tem segredo. É o Tyrantro. Você deu sorte que podia ser o Tyrantro, né? Que é o pequeninito. Ah, verdade. Mas aqui, ó, no poder do cara, realmente é um dinossaurão. Não ia ser ele. Agora tá na minha mão pegar Pinguins Imperiais. Cara, é Pinplup. Eu nem quero ver, cara. Eu vou nesse daqui, pode ser Goldengo, mas não tem Goldengo. Pode ser algum Pokémon de água. Então, por favor, um forte. E é, Raichu Alola. Aqui não tá mostrando bem, mas ele é realmente um surfista. Tanto que tem uma prancha aqui e uma roupa de praia. Então, gostei, cara. Muito legal. Mas temos aqui os Pinguins, cara. Esse daqui deve ser o pior de todos. Vamos lá. É, é um Esquil. Melhor que o Pinplup, né? E se você tivesse pego ele, você poderia deixar ele assim também. Mas poderia ganhar do meu Tairantro, porque esse Pinguins é do tipo gelo, mano. Verdade. Eu teria vantagem, só que vantagem mesmo é escolher primeiro. E dessa vez eu escolho. Temos aqui, ó, três. Esse daqui eu reconheço todos, mano. Aqui temos o Lobo Lendário. Um chute muito forte do Pubuki. Cara, olha esse lobão. E Pokémon Lobo temos Zacian, Licanrock, Zamazenta e Rockruff. Mas o nome é Lobo Lendário, hein, Yuri? Então, acho que é um Zacian e talvez um Zamazenta. Nossa, gente, esse daqui é um muito, um Zacian, cara. Ó, Lobo Lendário, um dos chutes mais incríveis que tem. Aqui a gente tem um chute que o cara vira um leão, cabeceia a bola e faz um golaço. O goleiro não consegue pegar, cara. Bem chamativa também, é do Super Ondas Novos. Inclusive, o personagem do meu canal é rival desse daqui, ó. Ah, então esse aqui tem cara de ser forte. E ainda mais que é seu rival, vou pegar ele, hein. Vai pensando, porque eu escolho o primeiro. E aqui temos o Megalodon. O nome desse chute aqui é literalmente Megalodon. É exatamente isso. E como você deve imaginar, é um tubarão que sai mordendo a bola. Sharpido, talvez, é o único Pokémon tubarão que tem. Tá na minha mão eu escolher ou o Pokémon Leão, que é Pairoa e Solgalho. Então, um bom e um mais ou menos. Ou o Pokémon Lobo, que pode vir Zacian, Zamazenta e Licanrock. Cara, por favor, Lobo Lendário, seja um Zacian. Vai, olha o Zacianzinho aqui, cegara. Olha o Zacianzinho aqui, cegara. É Licanrock. É, realmente ele parece mais, né? Nossa, tem razão. Até as cores é igualzinho. Sua vez agora. Você quer Megalodon ou Chute do Leão Raivoso Brabo? Olha, Yuri, já vou tentar te calterar, porque eu sei que o Sharpido é de água e dá dano em pedra, né? Ah, cegara, para com isso, véi. Escolha o mais legal, o mais chique, o mais chamatinho. Mas você vai pegar o que tem vantagem, véi. É lógico, Yuri. Você já fez a mesma coisa comigo contra o Cinderace. Tá, você tem razão. Realmente eu peguei o Gairos. Mas eu vou ver, ó. Vai ser Garchomp. Eu tô torcendo pra ser um Garchomp. E... não, é realmente é um Sharpido. Não tem segredo. O Megalodon do Chute virou um Sharpido Pokémon. E agora tem um do Leão, cara. Isso aqui tem com muita cara de ser Solgalho. Mas eu apostaria no Pyro, Yuri. Vamos abrir aqui. Vamos ver se você acertou. Não, eu acertei. É realmente um Solgalho Pokémon lendário. É, não tô reclamando, mas eu preferi um Zacian no lugar de Silicon Rock. Será que vai ter o Hiroto aqui, mano? Aquele personagem alien do cabelo vermelho? Tomara que tenha. Ele também é um dos meus favoritos, já que o Oshock, que é o meu aqui, também é alien. Inclusive, essa técnica aqui é do goleiro rival ao do meu personagem, que é o Mamute Crash. Alguma coisa assim. Ele chama o Mamute que tem dentro dele pra defender a bola. Ele vai lá, pegou e... Belezão. Provavelmente é um Pokémon Mamute. A gente tem três, né? Temos Swine Up, Piloswine, Mamoswine. E o Cooperage também conta? Ele é parente dos Mamutes, né? Mas não. Acho que ele conta mais como Elefante. E olha o que temos aqui, galera. Você já tinha visto, né, cara? Aqui temos o Elefantocrash, que é uma técnica de defesa, que eles empurram o elefante em cima do atacante e deixam ele caído no chão sem fazer nada. Cara, é uma técnica bem legal. E aqui sim, eu acho que tem um Cooperage, né? O único Pokémon Elefante. Ah, tem também o Funf, que vira o Dolphin. Ah, mas esse daqui tá mais pra Cooperage, hein? Legal também. E aqui temos outra técnica, que também é do Super 11 Go Galaxy, que é esse daqui que eu tô usando. E ao invés dele virar Mamute, igual o goleiro lá, ele vira um urso. Caramba, velho, que da hora. Nossa, imagina uma Orsaluna aí, aí é forte. Mano, isso daqui combina muito com a Orsaluna, o pessoal fica louco lá olhando. Aí vem um urso e pega eles assim, ó. Tudo bem que não temos muitos Pokémons Ursos fortes. A gente tem Beártico, Ursaring, talvez Ursaluna. Você escolhe, Cegara. Qual você quer primeiro? Eu iria com certeza nessa Ursaluna Bola de Moon, que parece bastante. Mas eu me interessei melhor aqui, ó, nos elefantes, porque a Cooperage é bem forte. Essa daqui é uma das melhores técnicas que tem, porque não tem o que o atacante fizer, gente. O elefante passa. Eu já vou passar a picareta nesse bloco e, realmente, eu iria a Cooperage. Só as cores que não combinam muito, porque a Cooperage é um elefante de metal. Achei bem interessante. Na minha vez, cara, eu posso escolher Mamute ou Urso. Como Urso eu falei que não é muito bom, eu vou no Mamute, porque tem chance de ser Mamoswine ou Piloswine. Por favor, tem o Mamoswine. E aí, Mamoswine. E curiosidade pra quem tá assistindo esse vídeo. Quando eu jogava bola, eu era goleiro. E esse daqui é o goleiro, é o Ibuki Munemaza, super goleiro. Então esse Mamoswine aqui foi uma das melhores escolhas até agora. E qual será que é esse Pokémon Urso? Ursarinho, Ursaluna? Como ele parece ser um urso em pé, combina mais com o Ursaring, gente. Será que é ele mesmo? É, o Ursaring, cara. O pessoal pode tá achando que a gente sabe qual é o Pokémon que tá aqui atrás, que a gente tá acertando quase todos. Mas é que a gente gosta muito de Supernova, né, Segara? Isso aí também é meio fácil de acertar todos os animais. Só que agora complicou, Segara, porque não tem nenhum animal. Esse daqui vai ser mais complicado, mas olha só. Temos aqui Hiroto, que é o personagem favorito seu, o cara do cabelo vermelho, que literalmente tá chutando uma galáxia. Ele vai chutar uma galáxia. E essa aqui foi eleita uma das técnicas mais bonitas de todos. É uns planetas dentro dela. Nossa, essa técnica que eu tava lembrando, mano, é demais. E provavelmente é um Pokémon do espaço, né? Um Pauki, imagina? Pode ser o de Alga também. Até o Arceus, por ser criador. Mas beleza, não tem animal aqui. Aqui também temos o meu personagem favorito, que é literalmente o bonequinho do canal, gente. Olha isso aqui. É literalmente eu, gente. Olha aqui. E qual é o nome dele, Yuri? O nome desse alien é Beachway Oshocky. E ele também tem a ver com espaço, porque ele tá chutando aqui várias estrelas. O nome dessa técnica é Admirador de Estrelas. A gente não tem muito bem um Pokémon estrela, né? Tem a Star Meister, mas é a Estrela do Mar. Eu lembrei de outro Pokémon do espaço, Yuri, que é o Deoxys. Imagina ter um aqui atrás. Nossa, e cara, o Deoxys, ele conquista os planetas. E o Oshocky, que é esse personagem, também sai conquistando os planetas através do futebol. Cara, eu escolho. Eu nem quero saber qual que é aquele ali. Eu vou ler esse, tá, Sagar? Não tô nem aí. E o meu Pokémon é um Cosmog. Nossa, Yuri, mas esse aqui combina mais com o Hiroto, eu acho, porque é uma galáxia. Não, galera, eu vou ter que usar um Cosmog. O que que é isso, véi? Qual que é a lógica disso, gente? O Oshocky combinaria muito. Literalmente, eles saem conquistando o planeta igual, véi. Ah, Yuri, você devia ter pensado melhor antes de escolher seu personagem preferido. Não é assim, você tem que ver aquele ali, pelo menos, ó. Ah, mas ele é literalmente cheio, não tem como. Ó, esse daqui, o ataque duplo da lua, porque são duas pessoas, eles vão pegar a mão um do outro e vai usar como, sei lá, um taco de golfe, não sei. Ó, eu percebi que as coisas aqui tem a ver com o espaço e tem uma lua aqui, né? Isso aí, quando eles vão dar um ataque, tem uma lua cheia. Pode ser uma Lunala ou Lunatone, né? Porque, é, é isso que tem a ver. Esse aqui tá parecendo muito que é a Lunala, mas eu não vou, não. Como eu falei que o Hiroto é o meu favorito, mano, eu quero pegar esse aqui, porque eu tenho certeza que é um Palkia. Mano, combina muito. Será que realmente é um Palkia? Não, é um Minior, que é um meteoro, opa, meteorito, e eu sei porquê, hein? Ah, lembrei porquê, mano, é porque o Hiroto, ele tem o chute chamado Meteoro Cortante. Isso aí, o Minior tem a forma que ele troca e ele tramite um meteorito, né? Tô curioso, gente, será que eu e o Cegara perdemos uma Lunala? Pra escolher um Cosmog e Minior, dois Pokémons mais ou menos? O Minior, pelo menos, é usável, agora a gente vai perder uma Lunala, cara, essa rodada aqui foi muito ruim, era um Lunatone. Nossa, Yuri, a gente conseguiu errar todos os Pokémons, só foi falar que tava fácil. É só tirar os animais que começa a ficar difícil. E pelo visto, esse aqui não vai ter animais de novo. Ah, gente, eu tô vendo ali a Broca Destruidora. Opa, não, calma, esse aqui vai ter um animal sim, ó. É, é um dinossauro com esses daqui. O Torby, que é esse personagem aqui, faz uma fusão com o dinossauro. E o outro aqui é o quê? Nossa, é a Fênix, Cegara. Nossa, eu lembro desse ataque, é muito forte. E Pokémon Fênix, existe? Mano, parece muito o Moltres, ó. Eles vão chutar, é um chute de três jogadores, então é forte. E o Moltres, cara, esse aqui é o Moltres, com certeza esse aqui é o Moltres. Será que eu vou pegar o Moltres, então? Eu que vou escolher primeiro, hein? Não sei, aqui a gente tem o Desalmado com a técnica Broca Destruidora, uma das minhas técnicas favoritas. Aqui dá pra ver que ele é goleiro, só que no final do Super 11, ele vira atacante, Cegara. Nossa, isso aí eu não sabia, eu só lembro dele goleiro usando a técnica Buraco Negro, que era muito da hora. E técnica de Broca, né, que é o Drill, a gente tem Bidril e Escadril também, ó. Tem literalmente o nome aqui, gente, então é Bidril e Escadril, com certeza absoluta. Mas e do dinossauro, qual será que é? Mano, esse dinossauro aqui chama Ketzalcoatlus, que é um tipo um Pterodactyl, sabe, muito grande. E tem um Pokémon dinossauro que foi inspirado no Pterodactyl, sabe o nome? Sei, é o Aerodactyl. Então aqui a gente pode ter Aerodactyl e Escadril, Cegara. Mano, você escolhe primeiro, vai aí. É quase certeza que esse aqui é o Moltres, mas como eu já tenho um Pokémon de fogo, se for um Escadril ou uma Bidril, você vai me dar fogo com esse Moltres, que eu acho que você vai pegar. Então, x para aqui, porque eu vou pegar esse Aerodactyl para mim, mano. Não dá para saber se ainda é, gente. Não tem segredo, o Aerodactyl é tipo Ketzalcoat esse dinossauro aqui. Não é parecido, mas ele está na mesma família. Agora eu posso escolher Bidril, Escadril ou Moltres. Eu vou, cara. Por você ser voador, o Escadril não pode fazer muita coisa. Então eu vou no Moltres, Pokémon lendário. Se isso daqui for um Moltres, gente, vocês têm que deixar like no vídeo, hein? Ih, mas eu estou achando que é o Rol, Yuri. Pior que isso aqui é Fênix e o Rol, Rol é conhecido como Pokémon Fênix. Não é, Moltres, cara. Não para de falar Rol, Rol, porque eu ganhei um Moltres. Não tem segredo. Finalmente um Pokémon muito bom. Esse cara que já usei no Campeonato Brasileiro de Pixelmon. Vou até voando aqui, Cegara. Ver qual é o Pokémon, Bidril ou Escadril. Qual vocês acham que é? Como Escadril é do tipo Metal, acho que tem mais a ver, hein, Yuri. Vamos ver? Vamos sim. Provavelmente é uma Broca Destruidora. Ele aprende vários ataques de Broca. Ornidril, Drill Han, Drill Pack. Então, literalmente, a gente combinou muito. E agora, Cegara, depois dessa aula de técnicas de Super 11, a gente vai fazer uma batalha para ver quem pegou os melhores chutes, defesas e etc. Eu sei que você é especialista em Super 11, mas em batalha sou eu. Então, toma esse ataque veneno. Obrigado por falar que você ia dar ataque veneno, Cegara. Porque o Impacto Dragão já vai dar nada, não vai dar nada. Porque o Goenji dá um chute e já leva o Impacto Dragão. Não tem problema, porque eu espero que o Mamute do Ibuki consiga te derrotar. E como eu tô travado no ataque, vou continuar com esse veneno. Lá no Super 11, o Mamute defende, mas aqui ele atacou o Siderace e já acabou. Então vai ser Mamute contra Elefante, Yuri. Já diga tchau para o seu Elefante Press. Lá no Super 11, eles apertam o inimigo, só que o Mamute não tem como ser apertado, Cegara, ele é muito grande. Mas tem como ele ser mordido por um tubarão, então toma. É, aqui não tem o que fazer, gente. O tubarão, Megalodon, já leva uma Sine. Tem um jeito de derrotar o tubarão, que é surfando. Então o Tsunami já vai dar o Thunderbolt. Cara, fez muito sentido isso, véi. O tubarão tava embaixo, o Tsunami foi por cima e já te derrota. Vou colocar um meteoro que vai cair em cima desse mar e lançar logo um terremoto, mano. Como o Tsunami fica na água, o ataque elétrico dele também é bom. Então diga tchau para o meteoro. Parando para pensar, era melhor o T-Rex, né? Então, vamos lá. O T-Rex foi a melhor escolha mesmo, deu insta-kill. Como eu não tô pra brincadeira, a Fênix vai nascer das cinzas. Pra já dar aqui, gente, Fire Blast. Nossa, vocês vêm aqui. Você resiste quatro vezes a Fire Blast, mas ó, foi um bom dano. A Fênix tá fazendo o papel dela. E como eu coloquei uma Choice Band nele, eu tô travado no Earthquake. Parabéns, Yuri. Você vai derrotar o Tyrantrum. E agora eu vou colocar o meu último, que é o Aerodactyl. Duas coisas históricas. O dinossauro contra a Fênix. E aqui, gente, não tem muito segredo. Eu vou dar Ancientipal, só que você é mais rápido. Nossa, você é mais rápido, me leva. E agora o meu último, que é o Lobo Lendário. Por favor, Lobo Lendário. Acerta esse ataque pra ser derrotado. Eu errei, você errou. Não, acertei. Boa, cegara. Não é à toa que todo mundo gosta do Fubuki. O Lobo Lendário dele conseguiu trazer a vitória pra mim nesse desafio.